E aí pessoal, olha o desespero desse para comer um biscoitinho. São desesperados para o biscoito. Coitado do galo ali, quase não sobra para ele. Desengole, um negócio seco, duro. Vamos jogar lá para o galo, vamos ver. Não deixa para ele, não sobra nenhuma para ele. E a pretinha ainda está cuidando dos dois aqui, olha o tamanho que já está aqui, o galinho júnior. E não começou a cantar ainda. Não tem mais, é só.